Saudações bicolores para você que acompanha a nossa programação na Papão TV. Nós estamos aqui com mais um novo contratado do Papão para essa temporada de 2024. O atacante Jean Dias que vai bater um papo com a gente direto do hotel onde a delegação bicolor está concentrada na cidade de Barca Arena. Jean, primeiramente, seja muito bem-vindo ao maior campeão da Amazônia, que você tenha todo o sucesso do mundo aqui no Paissandu e que conquiste os seus objetivos individuais e, claro, os coletivos também. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Muito feliz por essa oportunidade. Muito feliz por vestir essa camisa tão pesada no cenário brasileiro. E espero poder ajudar esse grande clube, ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos. Legal, Jean. E como é que estão sendo esses primeiros dias de trabalho, esses primeiros dias de preparação? Você que chegou em janeiro, acabou não se apresentando em dezembro por conta do calendário. Você estava na Série A do Brasileiro e as férias, o calendário é diferente, né? Você teve que passar por esse período aí de férias, mas como é que estão sendo esses primeiros dias, né? Praticamente direto, né? Em Barca Arena. Você só chegou em Belém e no dia seguinte já veio para acabar a Barca Arena. Como é que estão sendo esses dias de preparação com o professor Olho dos Anjos, a sua comissão técnica e os atletas também? Tem sido muito bom. Fui muito bem recebido pelos companheiros, muito bem recebido pela comissão. O professor conversou comigo, deu toda a tranquilidade para que eu pudesse chegar e me adaptar o mais rápido possível. Os companheiros me receberam super bem e com certeza eu estou muito feliz. E evoluindo aí dentro do trabalho e me adaptando àquilo que o professor quer que a gente esteja fazendo. O que tem sido mais desafiador para você nesse início de trajetória aqui no Paissandu? Mais desafiador tem sido o calor, né? Essa adaptação, que eu estou procurando me adaptar o mais rápido possível. Mas o clube tem oferecido toda a estrutura para que a gente possa estar bem adaptado a esse clima, aos trabalhos, à intensidade do trabalho. E eu estou muito feliz e muito contente do que está acontecendo, do que os profissionais têm nos passado nisso. Por outro lado, não tem sido difícil se adaptar à culinária paraense, né? Cara, impressionante, velho. A alimentação é outro nível. Eu posso dizer que é outro nível. Eu estou gostando muito, até falei para a esposa sobre isso. Sobre o quanto que a alimentação aqui é muito boa e parabenizar a alimentação, a culinária paraense por isso. Legal. Agora, no sábado vai ter um jogo treino contra a seleção de Barca Arena, né? Você acha que vai dar para jogar um tempo, dois tempos? Vai dar para atuar por alguns minutos? Já que, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, você chegou tem pouco tempo, né? Então está trabalhando aí há praticamente dez dias, né? Mas como é que você acha que vai dar para ver o Jean nesse jogo treino de sábado? Cara, isso vai depender muito do professor, né? O que ele precisar ali, o que ele achar que é suficiente, se é o primeiro tempo, se é um pouquinho a mais, para estar se adaptando o mais rápido possível, para estar melhorando a condição física. Então, estou à disposição da comissão. Até porque não tem só você, né? Tem vários atletas nessa posição e é justamente sobre isso que eu queria falar contigo também. A tua atuação, o teu estilo de jogo, aquele jogador que atua pelas beiradas, a concorrência está pesada, tem vários jogadores com muita qualidade ali por esse setor também, né Jean? Não, isso é verdade, meu. O Pai Sandu foi muito feliz nisso, né? Em trazer esses profissionais de alta qualidade e a gente está, como você está dizendo, está uma briga saudável pela posição, atletas de muita qualidade e isso só agrega, isso só traz benefícios para o Pai Sandu. A questão do entrosamento, Jean, você acha que ela começa no treino e prossegue nos jogos? Você acha que só quando a bola rolar mesmo, valendo, que o grupo vai adquirir esse entrosamento? É gradativo? Não, com certeza é gradativo. A gente está... Eles estão puxando bastante a corda para essa questão mais física, né? E com certeza esse entrosamento, ele vai vindo ali com os amistosos, vai vindo com os jogos. Então, a gente está procurando se adaptar aos colegas o mais rápido possível, entender características de cada um, entender aquilo que o professor tem nos passado, que quer que a gente faça, para que a gente possa se entrosar o mais rápido possível. Para a gente finalizar, qual o recado que você gostaria de deixar para o torcedor? Torcedor que, não sei se você já pôde perceber pelas suas redes sociais, é um torcedor que apoia bastante, cobra bastante também, né? Até pela tradição do Pai Sandu. O que é que o Jean gostaria de dizer aí para a Fiel, que vai ter esse primeiro encontro com vocês. Já no sábado vai ter torcedor de Barca Arena, torcedor de algumas cidades próximas, até de Belém também, que vem para cá. Acho que com certeza vai estar em grande número no Mangueirão, no dia 20, na estreia contra Santa Rosa. É impressionante, né? É impressionante a força desse clube, a força dessa torcida, a força da Fiel. E nós pedimos que vocês estejam conosco, porque da nossa parte não vai faltar raça, não vai faltar vontade. Vamos estar trabalhando sempre em prol da vitória, em prol dos objetivos. E com certeza, com essa força de vocês, a gente vai, ao final da temporada, a gente vai estar levantando troféus e felizes juntos.